Dois homens foram baleados e morreram durante uma operação da polícia da cidade de Deus. Zona oeste do Rio da madrugada deste domingo dia 11. Entre eles estava o filho da funkeira Tati Quebra Barraco, Yuri Lorenzo da Silva, de 19 anos. Outro homem morto é Jean Rodrigues de Jesus, de 22 anos. Os dois baleados foram levados para o Hospital Municipal de Lorenzo Jorge, na Barra da Tijuca, ao Genú. A Secretaria Municipal de Saúde informou que os baleados tinham barca de tiro no rosto e já chegou morto no hospital. De acordo com a unidade da polícia pacificadora, o PP, a comunidade, o grupo de policiais que realizava o patrulhamento de rotina foi surpreendido por criminosos armados na rua da Quitana. A UPP informou que houve um confronto e os dois suspeitos foram baleados. Segundo a polícia, Yuri e Jean foram apreendidas uma pistola e grande quantidade de drogas, sendo 153 trouxinhas de maconha, 221 sacolés de cocaína, 2 rádios transmissores e uma pistola israelense de 9 milímetros. Por causa da troca de tiros, o policiamento da comunidade foi reforçado. A Delegacia de Homicídios da capital está investigando as mortes de Yuri e de Jean, apurando as circunstâncias do ocorrido. E aí os comentários. A Plane pode até errar, mas com certeza esse aí era um ser meio de uma sociedade em paz. E contou para subir o que já tinha passado a hora. Faca na caveira, sempre na caatinga, ciope, 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 pc, inferna veia. Detalhe, não sei quem realmente foi, fez essa ação, mas parabéns quem foi. Acho que a polícia da próxima vez deveria perguntar se é filho de alguém famoso. Vai liberar diante de um autógrafo da mãe ou do pai. O Yuri estava de boa. Yuri, quer, quebra, barra, grrrr. Claro que ela é mãe e só ela sabe a dor que está sentindo. Mas o filho era um marginal, morreu pelas consequências dos seus atos. Não conheço carinha para dizer que és um hipó. Já desde este tamanho. O carinha, o carinha, tu é burra ou inocente. Carrega mais. Cada comentário necessário, vocês estão julgando o pobre rapaz, porque ele morava na favela. Que nojo. A Tati acabou de perder um filho e vocês ainda ficam... Tacando pedra. Que nojo. Eu desejo que a PM mande essa bandidagem toda para os quintos dos infernos. Diretamente para o colo do capeta. Esse é o lugar deles. Olha a imunda, olha a imunda que gosta de apoiar a marginal. Corrimão. Sempre la PM batando o jeito e aceito. Coda, covades. Covades, covades. Era um anjinho. Estava atirando na PM, mas era brincadeira. Só para assustar. Vai aprender a escrever em português para comentar aqui. Esse aqui não é o teu país. Tu leu aqui a reportagem? Era bandido com arma, rádio e drogas. Quantos já não morreram direto ou indiretamente pelas mãos dele? Parabéns, APM. Limpeza total. Bandido. Bandido ou não era filho dela. Essa mulher batalhou muito para chegar onde está. Os meus respeitos pela sua perda. Lamentamos que ele não soube escolher o caminho melhor. Poucos profissionais fariam o que você faz. Profissionais? Ela canta funk. Letra para bandido. Por que será que não tinha isso antes? Tipo, Raul, Seixas, Quebra Barraco, Tim Maia, Quebra Barraco, Renato Russo, Quebra Barraco. Porque eles faziam música. Nenhum deles faziam música. Para os sinais, ela canta funk. Letra para bandido. Por que será que tinha isso? Raul, Seixas, Um Deplorável, Drogado, Tim Maia, Um Alcoólatra, Debilitado, Bruto, Renato Russo. Vou ler comentar, né? Vamos ler comentar. Mãe é mãe, porém, uma coisa é morador, outra coisa é bandido armado. Não foi a P.A.B. que tirou a vida de seu filho. Foi a vida de crimes que ele escolheu levar. Não me venha falar em falta de oportunidades, porque não foi o caso dele. Só que essa moça se gaba de já ter gastado em cirurgias plásticas, dava para bancar a melhor educação possível para o seu filho. KKK. Aquilo fez cirurgias direitinho. Jogando fora, concordo, principalmente, que ela poderia ter investido na educação do seu filho. Essas drogas que a vítima vendia matou muitas pessoas, e nem por isso criou-se revolta dos demônios. Então, vamos todos entrar para o tráfico. O tráfico. O tráfico. O tráfico. O tráfico. Outra vez, a polícia matando agente cobardes. A PM não matou o seu filho. Quem matou foi o filho. Não, o seu filho. Quem matou foi ele mesmo. Uma disputa, alguém ganha e alguém perde. Ele foi trocar tiro com a polícia e perdeu. Simples. Assim, meus sentimentos. Desculpe. Desculpe. Volte para a Colômbia. Seguidor de Escobar. Volte para a Colômbia. Que venha mais. Que venha mais para o Halley. Você está onde? O quebra barraco. Se a PM tirou um pedaço de você. Se a PM matou o seu filho. É culpa sua. É culpa sua. Aqui só tem palavras de amor. Gente muito amorosa. Quem acha que é preconceito, faz o seguinte. Pegue seu carro ou moto e vá dar um rolê na favela. Como aconteceu com os turistas italianos. Legal sair na rua e saber que nos livramos de mais um marginal da sociedade. Quanto mais esse pessoal morre, mais a segurança o cidadão de bem tem. Desejo que a polícia extermine todos os seus bandidos. Inclusive seus descendentes. São todos sangue ruim. Quem matou o seu filho foi a falta de inteligência, Tati. E não a polícia. Nascer pobre acontece. Ter oportunidades e talento na vida. Não são para poucos. E você, em vez de aproveitar a oportunidade que a vida lhe deu. E dar um ambiente de vida melhor para o seu filho e sua família. Deixou ele continuar a viver num ambiente cercado de traficantes. Milicianos e policiais em guerra. Não sei e nem me interessa se o seu filho era bandido ou não. Mas criar uma criança num ambiente igual a da comunidade cidade de Deus. Tendo condições financeiras para tirá-lo de lá. No mínimo é falta de amor. Concordo em gênero número e grau. Não entendi qual o talento dessa mulher tem. Aí vai. Se o filho dela está morto boa parte é culpa dela. Que deixou tornar-se criminoso. A mãe que ele ama não deixe isso acontecer. Que ela morra com este remorso e deixe de botar culpa nos outros. Ainda dá tempo para ir nas redes sociais. Que tipo de manhã é essa? Bandidos! São bandidos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!